O Winona Ryder percorreu o tapete vermelho do Lido de Veneza para apresentar o novo filme The Iceman. O protagonista, Michael Shannon, também desfilou na passadeira. Na película interpreta um assassino mafioso que congelava os corpos das vítimas. O realizador conta a história deste assassino, que era também um marido atencioso e pai de duas meninas. Contamos a história de um fora da lei sob um ponto de vista diferente, para nos concentrarmos mais na dualidade destas personagens. Contamos a história de moda que mais pessoas se possam identificar e simpatizar com estes personagens. The Iceman não está na competição principal do festival, mas já recebeu boas críticas, principalmente pela interpretação do ator principal, Michael Shannon. O que você quer? Clique no jardim pornô. Cadme Herrade e Cecile de France também viajaram até Veneza para assistir à estreia oficial do filme Superstar. O filme de Xavier Giannoli conta a história de Martin Kaczynski, um modesto trabalhador de uma fábrica que, sem razão aparente, se transforma numa estrela. Todos o perseguem para conseguir uma fotografia ou um autógrafo. Eu vou te pedir de acolher-lhe chaleureusement, porque é um momento muito difícil para ele. Martin Kaczynski Por vezes vemos filmes que contam a história de pessoas que querem ser famosas. Achei interessante contar a história de alguém que não quer ser. E esta recusa vai torná-lo ainda mais famoso, pois encarna a rejeição dos valores degenerados da celebridade sem motivo e sem mérito. Superstar marca a presença na competição principal do Festival de Cinema de Veneza. Como se tornou como você? O que aconteceu? Você é débile e absurdo, mas há um momento. Vocês vão fazer algo, putain! Revolte-vos! E agora, a pub! A pub, a pub!